É no céu, Jesus, há de aparecer Em gloriosa luz, todos o vão te ver Naquele dia, então, eu hei de receber Diz que o Galatão, ó que prazer Cante! É liberar o bom Jesus É liberar em plena luz Olhe do céu, Deus, aê Te rodando, ó Deus, livre serei Na vida do Senhor, irei eu receber Com seu eterno amor, reforço e prazer Diz o meu bom Jesus Tem-lhe falado já E da celeste luz de Jeová Breve verei o bom Jesus E me verei em plena luz Olhe do céu, eu dançarei Te rodando, ó Deus, livre serei Na vida do Senhor, desfrutarei prazer Quando o meu Salvador É para aparecer Diz que eu te ver, o Senhor Diz que eu te ver, o Senhor O Senhor nos levará Para a mansão de amém De onde virá De onde virá Breve verei O bom Jesus Eu me verei Em plena luz De onde virá De onde virá Amém Aleluia Te rodando, ó Deus, livre serei Aleluia 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 E não tardará Em breve Jesus voltará nas nuvens Para buscar a igreja santa A igreja redimida A igreja santificada Com vestes brancas Em breve o Senhor virá nos buscar Quem crê nisso? Então cante Breve O bom Jesus Reviverei Em plena luz Molde no céu Eu gostarei De toda dor Por Deus Livre serei Glória ao nome de Jesus Glória ao nome de Jesus